Alô torcida tricolor, bora para as novidades do Fluminense aqui no canal Hora do Flu, vem comigo porque o confronto Fluminense Grêmio para Libertadores está definido horário e data meu amigo, então a gente vai conversar e vai mostrar tudo para você, além disso tem novo atacante que o Fluminense sondou, está de olho, será que é uma boa? A gente tem os números dele, vamos trazer para você, para a gente conhecer quem pode chegar para reforçar o Fluminense, além de possíveis chegadas, a gente vai falar de prováveis saídas, quem acompanha o Hora do Flu sabe que é para a gente ficar muito ligado na situação do Ares e tem informação sobre isso aqui no canal Hora do Flu, então vem comigo porque eu tenho certeza que você vai gostar, tem jogador deixando o Fluminense, tem muita coisa para a gente falar, então vamos embora. Galerinha, começando aqui pelo começo, bom, o Fluminense venceu no Sub-20, hoje o Nova Iguaçu por 3x0, bom, eu sei que foi 3x0, porém, como não teve transmissão, ficou difícil a gente descobrir quem fez os gols, mas olha só, um gol eu sei que ele fez, ele ganha o nosso querido Han Lukumi, tá? Lukumi, mais uma vez, marcou gol agora, enfrentando o Nova Iguaçu, né, trouxe para a gente aqui a informação, nossos queridos do Central Fluminense, tem ele aqui comemorando, né, junto com, opa, tem ele aqui comemorando junto com o nosso querido Arthur, então o Lukumi, um ele já tinha feito, lembrando que o Fluminense venceu por 3x0, quem fez os outros dois gols eu vou ficar devendo, tô à loucura procurando, mandando mensagem, ninguém responde, mas de qualquer forma, depois eu trago para você, mas não pude esperar mais, porque a gente precisa colocar o nosso programa no ar, né, mas é isso, Han Lukumi mostrando qualidade na base, tá, pessoal, qualidade, jogador que teve poucas oportunidades com o Fernando Diniz, e quando teve oportunidade foi utilizado como lateral, né, então fica um pouco difícil, muita gente questionando, poxa, será que Han Lukumi é bom, é ruim, eu lembro quando a gente trouxe uma informação lá atrás, muito tempo, que ele tava treinando muito bem, né, ele tava treinando muito bem, mas eu não sei porque cargas d'água, ele não teve, gostou dessa, cargas d'água, isso aí é antigo, mas olha, eu não sei porque ele não teve oportunidade no time do Fluminense, essa é uma grande verdade, mas é isso, Han Lukumi brilhando aí no Sub-20, quem sabe isso não mostre, né, pro Fluminense, pra Fernando Diniz, que o menino merece oportunidades, né, não tô nem falando que o Han Lukumi tem que ser titular, parará, mas eu tô falando, como pode, né, um jogador que tava no nosso profissional e não tinha oportunidade, desce pro Sub-20 em dois gols, ele já tem três, em dois jogos ele já tem três gols, né, então assim, vai se destacando, e começa a mostrar aquilo que eu falei pra vocês recentemente, se Han Lukumi começar a meter muito gol no Sub-20, fica estranho, porque mostra que ele não pertence àquilo ali, né, ele tá acima daquilo ali, então vamos ver o que tá acontecendo, mas a grande verdade é que quem assiste o Han Lukumi jogar, fala comigo que ele é muito talentoso, né, tomara que ele venha ganhar oportunidades no Fluminense, quem sabe aí, um Fluminense projetando uma possível reformulação, né, que é o que a gente pede muito desse time do Fluminense, né, tomara que isso aconteça. Show de bola? Então o Han Lukumi arrebentando, se tiver mais novidades sobre ele, a gente vai trazer pra você. Outra questão que eu quero trazer é, e quem lembra desse jogador aqui? Põe na tela, diretor? Bom, esse, se você não se recorda, é o Miguel Araújo, tá, Michel Araújo, uruguaio, Fluminense contratou Michel Araújo aí, tem um tempo já, 2021, eu lembro do Michel Araújo, eu lembro daquele golaço que ele fez no Engenhão contra o Coritiba, ele fez um golaço. Bom, de qualquer forma a gente sabe que ele estava emprestado aí pelo São Paulo, e o São Paulo anunciou hoje, tá, pessoal, a compra do Michel Araújo, tá, então, na tela pra você aí, o tweet do São Paulo mostrando que o tricolor, né, paulista, acertou a permanência em definitivo de Michel Araújo, tá bom, pessoal? Então, agora é oficial, ele não pertence mais ao Fluminense, foi adquirido ali pelo São Paulo, tá, então, não volta mais, desejo tudo de bom pro nosso querido Michel Araújo, a grande pergunta é quanto que o Fluminense vai receber em relação a isso? Eu tô aqui no site Netflix, trazem algumas novidades e é interessante porque é... o São Paulo pagou 2 milhões de dólares apenas, tá, foi um valor bem baixo, cerca de 10 milhões de reais, lembrando que o Fluminense estava devendo o São Paulo cerca de 2 milhões de reais por causa da contratação do Hudson, isso, Hudson, misericórdia, Hudson que quase acabou com a carreira do André, né, mas de qualquer forma vai ser abatido nesse valor, então, se o Fluminense tem a receber 10 milhões, na lógica vai receber 8 milhões de reais pelo Michel Araújo, eu sei que muita gente tá feliz, muita gente não gostava do Michel Araújo, mas cara, impressionante como as nossas vendas, elas são baixíssimas, né, é... quando a gente vende é muito baixo e quando a gente compra tem que comprar muito alto, é um mercado muito doido em relação ao Fluminense, mas de qualquer forma Michel Araújo agora, em definitivo, não pertence mais ao Fluminense e pertence agora ao São Paulo, comente o que você achou da venda, gostou dos valores, queria o Michel Araújo de volta, quero saber sua opinião, mas ó, dia dos namorados, hein, dia dos namorados, então você que tá aí com a sua namorada, tá, um feliz dia dos namorados pra vocês, é, não tem nada a ver, eu só queria dar um feliz dia dos namorados antes de pedir pra você se inscrever aqui no canal Hora do Flu, tá, se inscreva aqui no canal Hora do Flu, minha namorada Valéria, um beijo pra diretora desse canal, né, sou apaixonado, feliz dia dos namorados pra você, meu amor, e pra todo mundo que tá aí, né, comemorando, você que tá solteiro, quem sabe no ano que vem, né, já que eu não quero mais, tá, tudo bem também, né, meu querido, você é muito bem-vindo aqui no canal, então ó, se inscreva aqui, deixa aquele likezão, que é muito importante, e já agradeço a você que sempre clica no gostei pra ajudar a gente aqui, muito obrigado, estamos juntos, vamos lá, porque tem mais coisas pra gente conversar, então eu não vou enrolar aqui não, bom, seguindo, é, a gente já falou do Hanlu Kumi, a gente já falou do nosso querido Michel Araújo, então bora falar de Grêmio e Fluminense, esse confronto, válido pela oitava de final, ou oitavas de finais, oitavas de final, entendeu, é chato, mas é isso, Fluminense e Grêmio, horário definido, pessoal, está tudo definido como você pode ver aí, é, o jogo de ida vai ser no dia 13 de agosto, então marque na agenda, pegue a agenda, marque, porque no dia 13 de agosto, às 7 horas da noite, Fluminense iniciará essa grande saga para se classificar para as quartas, enfrentando o Grêmio, Grêmio que será mandante nesse jogo, e é aquilo, ainda não tem local definido que o Grêmio vai jogar, mas ó, 13 de agosto, até 13 de agosto tem água para rolar, pessoal, a gente está falando aí de praticamente dois meses, dois meses, não é possível que em dois meses o Fluminense não vai começar a jogar um bom futebol para a gente passar nessa Libertadores, né, e a volta vai ser no dia 20, também às 7 horas da noite, no Maracanã, Fluminense manda o jogo de volta, por causa da boa campanha na fase de grupos, né, Fluminense terminou à frente do Grêmio, logo manda o seu jogo, tá, quer dizer, decide em casa, beleza, então é isso, Fluminense decidindo em casa no dia 20 e a ida no dia 13, ambos os jogos serão na terça-feira, é, às 7 horas da noite, esse horário é bem difícil, né, e o dia também, por causa dos tricolores CLT, né, da gente que trabalha, fica difícil a gente chegar lá, mas de qualquer forma, vamos ver o que vai acontecer, horário não é muito bom, dia menos ainda, mas está definido a data e o horário do jogo do Fluminense, comente aí o que você achou, se você gostou, se você não gostou, quero muito saber sua opinião, tá, vamos lá. Gente, outra coisa, qual é esse rapaz aqui? Ah, deixa eu botar na tela, põe na tela, diretor, na tela, pra você, esse é o Luiz, tá, é, meu querido, Fluminense, segundo informações, Fluminense teria sondado aí o atacante, bom, na tela pra você a informação, tá bom, gente, se liga aí, é, deixa eu traduzir aqui que fica melhor, né, Luiz Amarilla, né, ou Amaridia, despertou o interesse de diversas equipes pelo seu bom momento de pontuação, no caso aqui, goleador, né, vem marcando muitos gols aí, o Amarilla, e vai dizer o seguinte, é, ele é mexicano, né, não sei se ele é mexicano, eu vou colocar aqui, calma, né, a gente tem aqui, é, clubes como Colo Colo, Fluminense, Betis, Real Betis, e Boca Juniors, né, estão interessados aí no jogador, a gente sabe que a cláusula dele gira em torno de 4 milhões de doletas, né, então a gente tem aí uma contratação de praticamente 20 milhões de reais, então Fluminense aí demonstrou o interesse no jogador, segundo o Futebol Club, vamos ver o que vai acontecer, mas é aquilo, ele é centroavante, né, será que o Fluminense está descontente do que vem apresentando o Germancano e já começa a olhar no mercado pra centroavante? É uma, é uma possibilidade sim, senhor, na tela pra você um pouquinho mais sobre o jogador, tá, ele é, ele é, ele joga no futebol mexicano, né, e ele é paraguaio, tem, é, ele é de 95, tá, seu amigo aqui é de 92, logo ele é 3 anos mais novo do que eu, então tá bom, tá bom, 29 aninhos aí, tá bom, tá bom, é uma boa idade, né, pessoal, bom, vai dizer aqui que ele marcou 7 gols em 17 jogos, tá, números interessantes para o centroavante de um clube como o Mazitlan, que ficou em 14º e geralmente joga de forma mais fechada, o time dele joga de forma mais fechada, né, mais na retranca e mesmo assim ele se destacou bastante, esse aqui é o mapa de calor do jogador, você pode ver que ele é um centroavante, mas ele é um centroavante mais ou menos, né, porque se a gente olha esse mapa de calor, parece que a gente tá falando de omárias, né, um jogador que se movimenta bastante, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, você vê ele, ele sim, tem um foco de calor aqui no meio da área, porém, antes da área ele também participa bastante do jogo, né, então bem legal esse mapa de movimentação aparenta ser um jogador que movimenta bastante, tá, pessoal, então assim, bem legal, ele é camisa nova de área, ele participa pouco do jogo, poucas vezes parece até que está mal desligado, mas é seu estilo, tem um ótimo posicionamento dentro da grande área e é um leque enorme de finalizações, né, então assim, bem interessante esse nome, apesar de ser um valor um pouco mais caro, mas quem sabe o Fluminense aí não esteja com dinheirinho um pouco mais para investir no nosso querido Luiz Amaridia, vamos ver o que que vai rolar, mas é mais um nome que surge aí como interesse do Fluminense, pelo menos a leve sondagem, né, pode ter acontecido do Fluminense ter sondado e como cobra, como para liberar o jogador cerca de 4 milhões de dólares, o Fluminense deve ter ficado ah, depois eu volto, né, igual aquela pessoa que vai comprar na loja, eu já vou dar uma olhadinha por aí e já volto, né, então vamos ver o que vai acontecer, mas é aquilo, o Fluminense vem se movimentando bastante no mercado, essa é uma verdade, você vê o Fluminense sempre se envolvendo em nomes, sempre sondando os jogadores, vamos ver se dessa vez vai, né, bom, outra questão que eu quero trazer para vocês, uma questão que não é simples e na realidade é até um pouco preocupante, tá, bom, deixa eu botar na tela para você, rapidinho, Clube Inglês, tá, bom, o Clube Inglês faz proposta e avança por Diomara, escrava jornalista colombiano, tá, pessoal, então de acordo com o colombiano o Pipi Serra, do veículo Kick Streaming, o atleta, Clube das Laranjeiras, já tem conversas com o clube da Inglaterra, né, o clube não foi divulgado, mas se eu tivesse que chutar um clube da Inglaterra é o West Ham, por que que eu falo isso? Há muitos meses atrás, até no começo da janela do Fluminense, no começo da janela do começo do ano, naquela janela ali, eu fiquei sabendo que o empresário do Diomara estava de conversa com o dirigente do West Ham, o West Ham tinha sondado toda a situação do Diomara porque gostava muito do jogador e agora vem falando de um clube inglês que avançou com ele me leva a crer algo que eu já sabia lá no começo do ano, então eu se eu tivesse que chutar seria o West Ham, vamos ver no que vai dar, mas de qualquer forma vai dizer que as conversas avançaram, né, e a tendência aí é que Diomara deixe o Fluminense, tá bom? Fluminense pode vender Diomara e a tendência é que isso aconteça logo após a Copa América, algo que confirmaria aquilo que eu falei pra vocês, vamos ficar de olho nesse jogo contra o Juventude que pode ser o último jogo dele com a camisa do Fluminense, então assim, é muito complicado, oficialmente no Fluminense o que eles falam é que não chegou nada, tá? No Fluminense ainda não chegou nada, é o que eles dizem, porém entre o jogador e o West Ham parece que já tá rolando alguma coisa, não, eu falo o West Ham, tá? Porque eu soube isso no começo do ano, pode ser um outro clube inglês, mas de qualquer forma, segundo o Pipi Serra, ou Pepi Serra, o John Arias está aí, próximo e avançado de um clube inglês para deixar o Fluminense sem precedentes, galera, sem precedentes essa possível saída do Arias, é... sabe? Não tem como falar nada, é só lamentar, porque não importa o quanto que o Fluminense faça de dinheiro aqui, o Fluminense não terá como repor o John Arias, isso é impossível, o John Arias é o principal jogador do Fluminense e vai sair por uma grana provavelmente muito barata, tá? A gente deve ter aí um John Arias sendo vendido na casa de uns 70 milhões de reais, sendo que o Fluminense só vai ter 50% desse valor, então a gente tá falando o Fluminense botar no bolso um pouquinho mais de 30 milhões de reais pelo John Arias, é o que é um absurdo, é um absurdo, mas é o que o Fluminense só tem 50%, né? E toda essa história aí que você já sabe, o Fluminense sempre, quando se trata em vender, é uma mamãe, né? É muito difícil, e a gente sabe também que existe o interesse do jogador em ir para a Europa e tudo mais, mas não deixa de ser muito frustrante. Segundo o Pepe Serra, vai dizer que com essa possível saída do John Arias, o Fluminense está realmente atrás do Jader Quinones, tá? Então o Jader Quinones pode ser o substituto possivelmente do John Arias. Jader Quinones, já tem vídeo dele aqui no canal Hora do Flu, a gente já trouxe para você, é um nome que muita gente fala que é muito bom e tem gente que fala que é mais ou menos, colombiano, mas sinceramente, esse aqui é o Jader Quinones, outro colombiano que pode chegar aí para o lugar caso o John Arias seja de fato vendido como está sendo ventilado. Estou indo nessa, muito triste com essa parada do John Arias, mas é isso, né? Fazer o quê? O Fluminense tricolou, viveu em 2023 um limbo, né? Voltou tudo ao normal, porque voltou tudo dá errado, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, mas vamos sair dessa, em nome do nosso pai querido, Força Fluminense, estaremos juntos sempre e que a gente saia dessa. Gente, se inscreve no canal, deixa aquele like top para nos ajudar, um beijo no seu coração, fiquem todos bem, tchau e valeu, pessoal, você que chega até aqui no fim do vídeo, você sabe, ô louco, bicho, ô, isso é importante para o canal Hora do Flu, valeu, gente.